E aí E aí Olha o bug nas costas Peguei o dragão deles E aí Quero estudar melhor esse meu Jutec Ele votou a natureza dele de Victor O cara vai ser 23 barra 12 Tomar neste erro E aí Eu decoro os teus frags também De vocês aí, quando vocês começam a passar Eu decoro Um 0 barra 6 mesmo E Sky eu não vou esquecer nem tão cedo E aí E eu pensando Porra eu to muito ruim de pipi cara Deve estar passando vergonha Quando olha no final Ah velho Olha o dragão de lá Olha o dragão de lá Fiz 3 barra 6 Agora viu Agora se eu ganhar desse dragões aí Vocês vão confiar mais em mim no campeonato Vamos lá Uh Só joga de anão Não Não Pua E aí Boa Boa C**** Olha o Buck aqui nas costas hein! Cadê o Lari? Nossa não, o que é isso? Olha o Buck na trás, o Buck na trás! Fala ai, já fala ai! Tô nele, tô no Buck! Eu tô arrasando o X1 com o... Morri, 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 morri! Buck tá atrás de um dragão! Mas pegaram o ponto é importante! Eu preciso de ajuda pra matar esse Buck ai, porque ele tá ajudando o dragão! Eles estão se comunicando, deve estar em equipe! Vamos ver! Mas eu tô melhor do que ele! 100% life! Yeng, tô atrás do Yeng! Boa! Mas era a porta mais que eu tô atrás! Victor fugiu, vou atrás dele! Victor coxa, Buck em cima! Tô pegando o Buck! Buck fugiu, tô com o dragão e Buck! Tô f***! Victor! Tô atrás do Beric! Beric morro! Vou tentar pegar o dragão! Vou tentar pegar o dragão, mas o dragão é mais esperto que eu! E agora eu morri! Bunk tá atrás de mim! Me dá like! Tô voltando! Tô voltando! É tu? Não! Não! É ele! Tô f***! Tô f***! Ele tá morrendo! Tô f***! Tô f***! Life! 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 Aí! Morri! Tô f***! Tá fazendo falta viu, Leo! DPS tá fazendo falta! Vamos matar aí! Se concentra no Buck! Quando o Tank morre em volta! Foi mal! Foi mal! Foi mal! É o Rick tá na minha cola aqui, ó! Mas eu tô de 1! Eu não queria que eu tá na minha cola, mas eu tô de 1! F***! F***! Tô voltando! Tô voltando já! Tô voltando! Tô voltando! Tô voltando já, Leo! Tá trabalhando muito fora de sintonia comigo, pô! Não tá impedindo a nuance das coisas não, pô! Não tá jogando que nem um doido aí! Flanqueando os cara no vazio! Trabalha mais junto no meio, pô! Trabalha comigo, pô! Olha pro mapa! Olha pro mapa onde é que eu vou! Eu tô voltando! Ah, eu tô ali na esquerda, Leo! Eu ganhei, hein! Tô bom! Tô bom! Tô bom! Fico tá nas minhas costas! Dá life rápido possível! Ajuda! 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 Dragão em cima, hein! Boa, garoto! Dá pra ganhar! Vou voltar, viu? Boa! É, é Bucky porra! É, é Bucky porra! É, é um Bucky! Boa, garotos! Eu amo vocês! Jogado nice! Pena que esse DPS é um aleijado, mas não vem! Eu prefiro não dar um começo. Eu preciso ficar calado que eu vou olhar seu sag no final. Dói, novo DPS com série de 2. Olha nossa, suporte com série de 9. Ele vai ganhando muito, velho. Tá rápido. 1, 15 de setembro. Eu estou fazendo isso. Quando eu falar vida, ou você olha pra mim, ou você deixa no carrinho. Porque eu estou indo no carrinho sempre. É complicado de mim. Eu sou um dragão, cara. Eu estou atrás do outro dragão deles, tá ligado? Eu vou pegar um dragão deles, é profissional. Bateu o Victor! Eu espero que os dragões estejam atingindo. Agora, as ruas não restam. Eu estou atrás do dragão. Boa! Eu estou atrás do dragão. O dragão deles é muito baia, velho. Eu sou muito mais forte do que ele. Eu sou foda, cara. Meu amigo já é amigo de cara top. Life, 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 life. Eu estou com as cascadas. Eu estou com as cascadas. Eu estou com as cascadas. Mas eu atrasei eles pra caralho. Eu estou com as cascadas. Bora entregar essa porra. Beleza, galera. Dragão em cima. Estou nele. Vou pegar o dragão. Não dá pra pegar. Banco nas minhas costas. Estou morto. Volta pra reagrupar. Cadê vocês? Reagrupa pra não dar frag. Estou encrocado aqui. Entro. Vamos lá? Está aqui em cima. Bora. Vamos lá. Banco comigo. Banco comigo. Entra comigo. Entra comigo atrás do Banco aqui. Cuidado. Cuidado. Atrás. Dragão coxa. Boa, garoto. Quero que tu descer da puta. Fica um monte aí. atras. Abre o chão. Olha o bug na escote. Boa, não. E eu peguei o dragão deles. Olha o bug aqui, Allan. Eu estou precisando de life. Valeu, 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 Hein. Mas não dá um bom aí. Ah, o que é bom aí? Boa quem dá um bom? Beleza. Deixa que ir embora. Isso que é jogo, cara.